No resumo de hoje de amor perfeito, Gilda se desespera com a partida de Orlando, e chora nos braços de Rita. Mas mesmo na pior amegera, não vai deixar barato e promete vingança ao casalzinho. Então a víbora vai atrás de Gaspar, que mostra a Gilda o dinheiro que levantou para subornar o júri e condenar Maré. Enquanto isso, Ione após ser descoberta, contrata Sansão para trabalhar no armazém com Adhemar para fazer ciúmes no marido. Lívia decide se separar e avisa Albuquerque de que irá embora com Tobias. Ele chega em casa e verá um carro de aluguel parado na porta, além das malas da sala. Até pensei em ir sem te avisar, mas não tenho motivo para sair fugida de um casamento que já acabou faz tempo e de uma família que talvez só tenha existido na minha cabeça, dirá a cabeleireira. Ivan muito apaixonado, só pensa em Adélia, ele toma coragem e pede à enfermeira em namoro. Fabiano volta para a casa de Turíbio, mas parece que ele não está muito bem de saúde, no mesmo dia o pai estranha a tosse que não passa e leva o filho para o hospital. O jovem é internado com grave quadro de tuberculose, e Verônica fica sabendo e alerta Elza. Laura, que não quer ter nenhuma relação com o pai, entrega seu diário para Marê e afirma que pode depor a seu favor. Gilda, muito arrependida, sofre por ter traído Marcelino. Mas no momento de maior tensão, Turíbio descobre que Elza voltou, e que está no hospital visitando o filho, ele pega sua arma e vai de encontro com a ex-esposa, e a sangue frio atira contra Elza, mas acaba atingindo Fabiano. E assim termina o capítulo, para receber os resumos de Amor Perfeito, inscreva-se no canal.